A paz do Senhor, então, vamos lá para a nossa reflexão sobre essa lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical. Aí você vê uma imagem da revista Escola Bíblica Dominical, estamos no primeiro trimestre de 2021 e temos usado a revista da CPAD para adultos. E o tema desse trimestre é o verdadeiro pentecostalismo. A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E a lição de número 8, 21 de fevereiro de 2021, comprometidos com a Palavra de Deus. E o textuário diz, Bem-aventurados os que ouvem a Palavra de Deus e aguardam. Lucas capítulo 11, versículo de número 28. A verdade prática. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. E ainda nós temos a leitura bíblica em classe, que se encontra na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, dos versos 14 a 19. E carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, do verso 20 e 21. Segundo a Timóteo, capítulo 2, dos versos 14. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como grangrena, entre os quais são Imineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Segundo a Pedro, capítulo 1, verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus, por si só, já traz aqui em seu arcabouço, uma grande informação sobre a autoridade dela mesmo, da palavra de Deus, através da nossa obediência a ela. Mas vamos em frente. O objetivo geral da lição é demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. E os objetivos específicos, afirmar que a autoridade da Bíblia, mostrar o zelo pela boa doutrina, pontuar os cuidados quanto aos modismos. E eu quero começar aqui, nessa introdução, como sempre, fazendo uma pergunta. O que é comprometimento? E o tema da lição é exatamente esse. O nosso comprometimento com a palavra de Deus. Mas o que vem a ser comprometimento? Segundo o dicionário, comprometimento é em que há compromisso. E uma definição de compromisso seria assumir uma obrigação, um acordo, um pacto. Porém, essa obrigação, não no sentido de ser obrigado a fazer algo, mas no sentido de ser algo que não tem como eu fugir. Uma vez que eu assumo isso, não tem como escapar. Seria, eu diria que é uma responsabilidade. Uma palavra sinônimo para esse sentido de obrigação, de comprometimento, seria responsabilidade. Quando eu tenho responsabilidade, eu não preciso que ninguém me peça para fazer nada. Eu já sei qual as atitudes que eu sou responsável, eu já sei qual trabalho que eu sou responsável. Então, responsabilidade caberia aqui como um sinônimo de obrigação, que diz aí que compromisso é assumir uma obrigação, um acordo, um pacto. Então, eu diria que compromisso é assumir uma responsabilidade. Quando eu sou responsável, eu sou consciente daquilo que eu faço, das minhas obrigações aí, de novo, mas com um termo de responsabilidade. E aí, agora você vê essa imagem, que explica melhor o que é comprometimento. Aí nós temos uma galinha, como vocês podem observar, e um porco. Porco ou galinha? Comprometido ou envolvido? Eu explico. Dizem alguns historiadores, né? Isso surgiu numa ideia de se comparar comprometimento ou envolvimento com uma alegoria do café do estadunidense, do café norte-americano, de quem mora nos Estados Unidos. Eles tomam lá pela manhã, no café, sempre, sempre. Assim como o pãozinho com manteiga faz parte do nosso café aqui do dia a dia, o nosso cafezinho preto, ou com leite, com pãozinho e manteiga. Sempre, você pode comer bolo, você pode comer várias coisas, mas o pãozinho com manteiga é indispensável na mesa do brasileiro, não é verdade? Da mesma forma, ovos com bacon, lá nos Estados Unidos. Lá é comum todos os norte-americanos, os estadunidenses, tomarem o seu café com ovos e bacon. E aí surgiu essa alegoria para que possamos entender a diferença entre comprometido ou envolvido. Dessas duas figuras aí, quem está comprometido com o café do norte-americano e quem está envolvido, a galinha ou o porco? Quem respondeu que quem está envolvido com o café é a galinha, acertou. E quem respondeu que o porco está comprometido, acertou. Por quê? A galinha está envolvida porque ela simplesmente bota o ovo, que é um dos produtos do café americano. Ovos com bacon. Então, a galinha bota os ovos. Ela está envolvida com o café do norte-americano, mas os ovos que ela bota, tanto serve para o café do norte-americano, como serve para o nosso omelete aqui, para a nossa salada de ovo aqui. Tanto serve também para comer pão com ovo, que a gente tem o costume de comer pão com ovo. Quem não gosta, né? Um ovo frito. Enfim, várias receitas com ovo. Então, a galinha bota o ovo, a despeito de quem vai usar e de que forma vai usar. Então, ela está envolvida, apenas envolvida com o café do norte-americano, do estadunidense, como está envolvida com o café do brasileiro também, ou com o almoço ou com o lanche do brasileiro e de outras nações que utilizam-se do produto da galinha, que é o ovo. Já o porco, por sua vez, podemos dizer que ele está comprometido com o café do norte-americano porque ele fornece a pele, né? Ele fornece a vida e a pele, né? Para tirar a pele dele, ele não deixa. Mesmo sendo de forma não voluntária, mas ele está comprometido com o café do norte-americano porque ele dá a pele, né? Ele dá o bacon, ele dá o couro, ele dá a vida, ele dá a carne para que o norte-americano possa desfrutar do seu café. Então, é uma alegoria até um tanto quanto engraçada, dependendo da hora que você vai assistir essa videoaula, você vai estar até com fome já, né? De tanto que eu falei em tipos de alimento. Mas é uma alegoria que nos mostra, de fato, a diferença entre envolvimento e comprometimento. E eu uso dizer que acontece a mesma coisa com aqueles que servem a Deus, né? É possível você perceber na vida das pessoas através dos seus frutos e cada um sabe de si mesmo, né? É fato isso também. Mas há uma diferença quando você se depara com alguém que está comprometido com a palavra de Deus e alguém que está envolvido com a palavra de Deus. Há uma diferença. Comprometimento vai mais além. Comprometimento requer algumas atitudes, alguns comportamentos que condizem com esse comprometimento. já quem está envolvido não tem tanta responsabilidade assim. Ou seja, não está comprometido. Não tem tanta responsabilidade assim. E é isso que nós vamos ver aqui ao longo desta lição. Mas pare para pensar nisso que eu estou dizendo. É fácil de ver quando há comprometimento com a palavra de Deus e quando há envolvimento com a palavra de Deus. Quando há comprometimento com a palavra de Deus, nada abala. Nada abala a vida da pessoa. Quando ela está comprometida com a palavra de Deus, pode vir o que for. Pode vir os ventos de doutrina. Pode vir as lutas. Pode vir as dificuldades. Pode vir as doenças. Nada. Pode haver os escândalos. Mas se a pessoa está comprometida com a palavra de Deus, ela fica firme na sua posição, a despeito de qualquer circunstância. Já o envolvido, ele corre por qualquer luta. Ele corre por qualquer situação. Porque está apenas envolvido com a palavra de Deus. Ele não está comprometido com a palavra de Deus. E é isso que nós vamos ver ao longo aqui da nossa aula. Vamos em frente então. O tópico 1 da lição, ele traz aí a autoridade da Bíblia. E eu gosto de explorar aqui o significado das palavras para que haja uma melhor compreensão. Nós só podemos aprender quando há uma compreensão. Eu diria que hoje, eu tenho dito isso na escola, com os alunos lá do ensino médio, do ensino fundamental, onde eu trabalho, eu dou aula de história e geografia. Eu tenho dito a eles que aprender hoje significa fazer sentido. Se faz sentido para você, não sei se... isso já vem de sempre. Mas mais transparente agora, mais forte agora, se faz sentido para você, você aprendeu. Então, é por isso que eu gosto de explorar os significados das palavras para fazer sentido para a minha vida e para a sua vida que nos assiste também. Autoridade da Bíblia. O que vem a ser, então, autoridade? É o direito ou o poder de ordenar, de decidir, de atuar, de fazer, de se fazer obedecer. É o direito ou o poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Então, eu acho essa interpretação, esse significado, muito interessante. Quando eu digo sobre a autoridade da Bíblia, eu digo, eu creio na autoridade da Bíblia. Quando eu digo eu creio na autoridade da Bíblia, eu estou dizendo que eu creio no direito e no poder que a Bíblia tem de ordenar as coisas na minha vida. Quando eu digo que eu creio na autoridade da Bíblia, eu estou dizendo que eu permito que a palavra de Deus me ajude, me auxilie a tomar decisões na minha vida. Quando eu digo que eu creio na autoridade da Bíblia, eu digo que eu permito que ela seja obedecida, ou eu escolho obedecer a Bíblia porque eu creio nessa autoridade. Então, queridos, essa é a grande realidade da autoridade da Bíblia. Se eu creio nessa autoridade da Bíblia, eu permito que ela reja a minha vida da melhor maneira possível. E por que eu creio na autoridade da Bíblia? Porque eu creio que ela, não é que ela contém a palavra de Deus, mas eu creio que ela é a palavra de Deus. E basta olhar para a Bíblia e ver tudo que já se cumpriu e ver como se cumpre, nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos que a Bíblia se cumpriu no passado. Nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos que a Bíblia se cumpre hoje. E por esses dois fatos, de a Bíblia se cumprir no passado, ter se cumprido no passado e cumprir-se hoje, me faz crer que ela se cumprirá também no amanhã, no futuro. E aquilo que ela diz é verdade. Então, isso é a autoridade da Bíblia. A autoridade da Bíblia tem que fazer sentido na minha vida. A autoridade da Bíblia tem que estar constantemente na minha vida como servo de Deus, porque é através da Bíblia, é através da leitura da Bíblia, é que eu vou poder examinar e a minha vida. E a Bíblia tem algumas figuras de linguagem. A Bíblia como espelho, ela reflete a situação da sua alma. Quando você se depara com a palavra de Deus, ela reflete a situação da sua alma. Ela mostra como está o seu coração. Ela mostra o que precisa ser corrigido. É o espelho. O espelho reflete a realidade. Você vê a sua imagem no espelho, a Bíblia reflete a imagem da sua alma. Ela mostra se você está de acordo com aquilo que Deus espera de você ou não. Então, essa autoridade da Bíblia nos permite isso, nos permite deixar que ela organize a nossa vida, permitir que ela nos ajude a decidir a nossa vida. E a Bíblia é infalível. Ela não falha. A Bíblia é inenerrante. Ela não tem erro. O que acontece, existem erros de interpretação. Isso é uma coisa. Mas a Bíblia, ela não tem erros. Ela é inenerrante. Ela não tem erros em si. Ela traz a palavra de Deus para a nossa vida. Ela traz a direção de Deus para a nossa vida. Ela traz aquilo que Deus quer para nós. E eu creio na autoridade da Bíblia. Por isso que nós cantamos. Creio eu na Bíblia. Livro do Senhor. É o rino da nossa arte. Não é verdade? Então, nosso comentarista, ele diz sobre a sola escritura, que foi usada por Martinho Lutero, que vem sendo usado durante séculos. A sola escritura, ou seja, somente a escritura, somente a Bíblia, somente a palavra de Deus, é a regra de fé, de conduta do cristão. E a síntese do tópico 1, então, é Somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia para a nossa fé e prática. Fé e prática. A fé e a prática andam juntos. Se eu pratico, pratico por fé. Se eu tenho fé, eu tenho que praticar. Então, estão juntos aí. E a síntese do tópico 1 é essa. Somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia para a nossa fé e prática. O tópico 2 da lição. Ele fala sobre o zelo pela doutrina. E aí são duas palavras também interessantes para a nossa reflexão. Zelo e doutrina. O que é o zelo? Então, o zelo nós podemos definir como cuidado, preocupação que se dedica a alguém ou a algo. Disposição, empenho. Então, o zelo não é simplesmente um cuidar, mas é um cuidado especial. Quando eu digo que eu tenho zelo, quando eu zelo por alguma coisa, eu estou dizendo que eu vou ter uma preocupação dedicada àquela coisa, àquela pessoa ou a algo. Eu vou estar disponível, empenhado para cuidar disso. Então, nós como cristãos e que cremos na autoridade da palavra de Deus e que estamos comprometidos com a palavra de Deus, nós temos um zelo, um cuidado, estou disposto a cuidar, estou disposto a me dedicar, estou disposto a me preocupar com dedicação à doutrina da palavra de Deus. Então, e o que é doutrina? Qual o conceito de doutrina? Esse é mais fácil. Você sabe o que é doutrina? Você sabe o que significa? Significa ensinamento. Significa seguir um ensinamento. Quando eu digo que eu sou doutrinado, isso representa uma metodologia de vida que eu apliquei na minha vida. Eu sou doutrinado, eu estudo, eu me doutrinei a estudar oito horas ou quatro horas ou duas horas por dia. Uma pessoa quando quer aprender um segundo idioma, geralmente o inglês, ela tem que ser doutrinada, ou seja, ela tem que estabelecer uma doutrina, um método para que ela aprenda o inglês. E quando eu digo doutrina na palavra de Deus, eu estou dizendo tudo aquilo que ela me ensina. Eu estou dizendo tudo aquilo que ela define como regra de vida para a minha vida. E se eu creio na autoridade da Bíblia, eu tenho certeza que o que ela define para mim é o melhor. Porque Deus quer o melhor para mim e para você. Então, se eu tenho a doutrina, a gente confundiu e confunde ainda a doutrina com disciplina, com exclusão. Por isso que talvez tenha mudado um pouco a nomenclatura. Antes a gente tinha o culto de doutrina e por conta de ser um culto onde é mais restrito a presença, somente para aqueles que são membros da igreja. Então, são tratados assuntos administrativos dentro dos nossos cultos de doutrina. Mas não é o foco principal. Talvez seja por isso que mudou-se um pouco a nomenclatura e deixou de ser chamado culto de doutrina e passou a ser chamado culto de ensino. Porque doutrinar alguém é ensinar alguém. E quando eu sou doutrinado, eu estabeleço essa doutrina como algo que faz sentido para mim. De novo, a gente vai voltar à questão do fazer sentido. Aprender é fazer sentido. Então, quando eu aprendo a palavra de Deus, quando alguém me ensina a palavra de Deus, quando o Espírito Santo, usando pessoas, me ensina a palavra de Deus, eu permito que isso faça sentido para mim e eu aprendo. Isso é doutrina. Doutrinar alguém é ensinar alguém. Doutrinar alguém é mostrar o caminho. Doutrinar é dizer quais as atitudes devem ser tomadas. Isso é doutrinar, é ensinar. E o zelo pela doutrina deve ser algo constante na nossa vida. Ter zelo, ter um cuidado dedicado. Ter um cuidado especial. Ter um cuidado onde eu vou me dispor empenhar a colocar em prática essa doutrina. Zelo pela doutrina é o tópico 2 e nos ensina algo especial sobre ter esse cuidado pela doutrina, pelo ensinamento da palavra de Deus. A síntese do tópico 2, a nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às escrituras e está em conformidade com elas. Então, nós temos até aí um cremos, né? Não vou falar credo, não. Nós temos um cremos, lá cremos em Deus, Deus da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e assim lá tem um credo, que muitos dizem credos da Assembleia de Deus. Não, eu prefiro dizer que é o cremos, né? Nós temos um documento expedido, oficializado, do nosso cremos, que expressa aquilo que seria, digamos, uma doutrina bíblica. E é isso que a síntese do tópico 2 está dizendo, que essa nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois ela expressa o pensamento e a vida da igreja, que está contida nesse documento, que foi submetido às escrituras. Então, não surgiu da cabeça de ninguém. Surgiu das escrituras, surgiu da interpretação das escrituras que nós cremos, que é aquela que tem falado aos nossos corações. É fácil da gente poder julgar isso, né? A própria Bíblia nos dá autoridade para julgar, e quando ela diz respeito sobre as profecias, quando Paulo ensina sobre as profecias, ele ensina, ó, um profetiza e o outro julga. Ela veio para exortar, ela veio para edificar, ela veio para consolar. Se ela atende esses três critérios, ela é de Deus. Se ela não atende, ela não é de Deus. Então, é fácil também de você julgar se uma interpretação da Bíblia é de Deus ou não. Se você colocar esse critério, edifica, ela consola, ela exorta, Então, você consegue saber se é de Deus ou não. Então, a síntese do tópico 2 nos mostra exatamente isso. O tópico 3, ele nos diz o cuidado quanto aos modismos. E aí, de novo, a gente encontra uma palavra que merece uma explicação um pouco mais detalhada. Então, o que é modismo, é aquilo que está na moda. E tudo que está na moda dura pouco. Eu acho que o antônimo de moda é cafona, né? Então, a gente geralmente toma isso como um exemplo de roupa. Será que a roupa, ela entra na moda num momento e da outra ela sai da moda? Quando ela sai da moda, ela vira cafona. Então, tudo que é modismo, é moda hoje, mas amanhã pode ser cafona. Então, parece engraçado, e é de fato engraçado, mas modismo é tudo que está na moda, dura pouco. E eu vou dizer algo que estava na moda, trazendo aqui para a nossa realidade. De ensinamento da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia nos ensina. Quem não se lembra da moda dos dentes de ouro? Quem sabe conhecemos aí alguém que foi atrás disso. Vai lá na igreja que o irmão lá está orando que está distribuindo dentes de ouro. Lembra dos dentes de ouro? Estava na moda, né? Hoje é cafona. Hoje é cafona. Ninguém... Vai lá o irmão lá que está orando e as pessoas estão recebendo dentes de ouro. Está cafona isso hoje. Não está mais na moda. Quer ver outra moda também que você deve ter ouvido falar? É a moda do emagrecimento. Segura as calças para não cair. Esse era um chavão. Você vai lá, o irmão está orando lá, você vai emagrecer. Mas já vai preparado, hein? Quando ele orar, você segura as calças que você vai emagrecer e as calças podem cair. Nós estamos indo, mas eu diria que é cômico, mas é trágico também, né? Porque são modismos que apareceram e já se foram. E outros que existem hoje, que eu não vou aqui elencar, porque não compete a mim, elencar. E você deve saber muito bem. Eu só vou dizer para você o parâmetro que você deve usar para saber se é um modismo ou se é um ensino da palavra de Deus. É muito simples. A palavra de Deus não muda. Ela é a mesma. Ontem, hoje e será sempre. Porque ela é a palavra de Deus. E Deus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Então, não muda. O que é pecado continua sendo pecado. O que não convém continua não sendo conveniente. E o que convém continua sendo conveniente. Então, eu sei. Eu sei diferenciar. Não adianta alguém me dizer que, ah, isso agora não é mais pecado. O que é pecado sempre vai ser pecado. E o que nunca foi pecado, nunca será pecado. Então, é uma questão de interpretação. De convicção. É uma questão de zelo pela doutrina. É uma questão daquilo que eu sei. Então, pode aparecer o modismo que for para o meu avalio. Se é um modismo ou se é realmente um ensino da palavra de Deus. Avaliando a palavra de Deus. Avaliando aquilo que eu creio. Permitindo que a autoridade da palavra de Deus me ensine. Me mostre através daquilo que eu tenho aprendido. Aquilo que eu creio. Das convicções que eu tenho. Para dizer e julgar se é modismo ou não. O modismo logo passa. E o ensinamento, ele fica. A doutrina, ela fica. Porque ela contém a palavra de Deus. Aquele mentir é pecado. Continua sendo pecado. Mudou isso. O que muda são as pessoas. O que muda são as interpretações. De repente, alguém interpretou que aquilo é pecado. Mas toda interpretação, ela é subjetiva. Mas, quando eu creio na palavra de Deus. Eu creio na interpretação. Que o Espírito Santo me revelou. Através dos ensinamentos que eu recebi. Eu estou hoje na igreja. Porque eu criei nos ensinamentos. Que o Espírito Santo usou a vida de alguém. Para me ensinar. Por isso que a gente tem a escola dominical. E aqui eu chamo a atenção dos nossos colegas professores. Tamanha a nossa responsabilidade. De ensinar o povo de Deus. Porque aquilo que nós ensinamos. E se nós ensinarmos errado. Deus não vai cobrar deles. Deus irá cobrar de nós. Então, temos um compromisso. Temos um comprometimento com a palavra de Deus. Muito mais ainda. Quando se refere ao ensinamento. Quando eu tomo essa postura de ensinador. Eu devo ter um cumprimento ainda maior. Um zelo ainda maior. Pela doutrina. Pela palavra de Deus. Porque aquilo que eu ensinar. E se eu ensinar errado. Deus vai cobrar de mim. Então, a nossa responsabilidade é grande. E como é que eu avalio o modismo? Eu avalio o modismo. Quando eu confronto esse modismo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus me mostra que não faz sentido. Então, eu separo. Deixo para lá. Porque eu sei que é um modismo que logo vai passar. Porque tudo que está na moda passa. E a síntese do tópico 3 é. Devemos combater os modismos defendendo a nossa fé das seitas e heresias. Refutando os erros contra os ensinos. E persuadindo os contradizentes para que se convertam ao evangelho. Aqui eu quero fazer um adendo. Porque esse defender aqui o evangelho. Muitas pessoas, às vezes, elas defendem atacando. Ou confundem que defender a fé é atacar. E não é muito o que nós temos aqui em mente como uma questão de defesa da nossa fé. Então, combater não significa atacar sem motivo. Combater a nossa fé das seitas e heresias. Significa defender a nossa fé, se preciso for. Com argumentos do que faz sentido para nós. Muitos não sabem respeitar as pessoas. É preciso ter sabedoria para defender a nossa fé. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Então, defender a fé não é atacar pessoas. Defender a fé não é desrespeitar pessoas. Defender a fé é você ter argumentos. Dentro daquilo que você aprendeu. Aquilo que fez sentido para você. Aquilo que você adotou como ensinamento, como doutrina da palavra de Deus na sua vida. Você tem argumento para isso? Então, argumente. Mas de forma educada. De forma a não maltratar as pessoas. Você tem que respeitar as pessoas. Que talvez aquilo que faz sentido para você ainda não faça sentido para a pessoa. E às vezes não vai ser com muito falar. Como diz lá o apóstolo Paulo, ensinando lá na leitura bíblica em classe. Não será com argumentos, com falatórios que não edificam. Pelo contrário, que vão trazer mais impiedade ainda. Que nós vamos conseguir. Onde você entrar num debate? Muitas pessoas às vezes querem entrar em debate por questões diversas. E não nos compete. Às vezes, use a sabedoria. Use de estratégias que Deus te dá. De não atacar. Porque se você atacar determinado assunto, você vai ter que ter argumento. E às vezes o seu argumento não vai ser suficiente. E aí você vai precisar de subsídios que talvez vão fugir daquilo que você quer. Então, ore. Peça a Deus sabedoria. Para te dar sabedoria. Para você argumentar. Sim, estou dizendo que você não deve argumentar. Não estou dizendo que você não deve levar o evangelho. Ao contrário. Você deve levar mais sabedoria. Sem atacar pessoas. Sem atacar religiões. Mostre que Jesus é diferente de todas as religiões. Diga que todas as religiões têm o seu lado bom. E todas elas têm. Mas elas não salvam. O único que salva é Jesus. Então, tenha esse tipo de argumento. Saiba conversar. Saiba dialogar. Saiba respeitar. E se for para entrar num debate. Entre com argumentos que de forma assertiva você vai colocá-los. Sem explodir. Sem perder a calma. E argumente dentro daquilo que Deus colocar na sua vida e no seu coração. Se não for assim, não entre num debate. É o que Paulo está ensinando na lição de hoje. Não entre num debate. Porque não vai ser proveitoso para nada. E ao invés de promover a Cristo. E ao invés de as pessoas se converterem a Cristo. Elas terão... repudiarão a sua palavra. A sua atitude. Mostre com atitude. E eu volto aqui a evocar aquele chavão que a gente sempre diz. Mas que não é a mais pura realidade. Pregue o evangelho. Se for preciso, às vezes, use palavras. Mas pregue com a sua vida. Com as suas convicções. Com o seu jeito de ser. Com o seu jeito de andar. Então, combater não significa... Não significa você atacar as pessoas só porque elas não creem na mesma coisa que você crê. Olha o versículo 14. Não tem contenda de palavras que para nada aproveitam. Mas são para penalizar os ouvintes. Ou seja, ao invés de aceitar a Cristo. Ele vai negar a Cristo. E isso a gente não pode... Não pode... Entrar por esse caminho. Porque você vai... Ao invés de produzir vida em Cristo. Você vai fazer com que as pessoas não tenham desejo de receber Cristo como seu salvador. E, na nossa conclusão, eu quero dizer o seguinte. Nossa prática está relacionada com o comprometimento que temos com a palavra de Deus. Envolvimento não serve. Temos que estar comprometidos. Não estar envolvidos. Tem que fazer sentido para nós. Para que haja esse comprometimento. Tem que fazer sentido para nós. Se não faz sentido... É puro legalismo. É sacrifício de todo. Então, para estar comprometido, eu tenho que colocar em prática a palavra de Deus. No meu dia a dia. E para eu colocar em prática a palavra de Deus, tem que fazer sentido para mim. Se faz sentido, eu coloco em prática. E eu obedeço. Não por legalismo. Eu obedeço porque faz sentido para mim obedecer. Você percebe a diferença. Eu obedeço porque faz sentido. Eu quero obedecer. Eu quero fazer o que a Bíblia está mostrando, pedindo para que eu fazer. Se eu faço sem querer, se alguém faz sem querer, não passe de legalismo. Não passe de sacrifício de tolo. E isso Deus não quer. Deus não se agrada dessas coisas. Então, eu concluo dizendo. Estejamos comprometidos com a palavra de Deus. Porque assim nós teremos vitória aqui na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Respeitando as pessoas que estão à nossa volta. Pregando o Evangelho das mais diferentes formas possíveis. Mas dizendo ao mundo que nós temos uma regra de fé. Que nós temos a palavra de Deus. Que nós temos a Bíblia. E estamos comprometidos com ela. Estamos comprometidos com a palavra de Deus. Não estamos envolvidos. Estamos comprometidos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu domingo. Que Deus abençoe a sua semana, o seu mês. E o seu ano de 2021. Na presença do Senhor. Com toda sorte de bênçãos que Ele tem para você. Deus abençoe. Forte abraço. E até a próxima aula. Domingo que vem tem mais uma aula aqui. Não perca. Acompanhe as nossas aulas. Deus abençoe.